Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo. Empresas e pessoas são marcas, e pessoas e empresas estão no mundo digital. Dessa forma, ter a estratégia correta com o seu posicionamento digital pode ajudar você e a sua empresa a atingir os seus objetivos. Nesse episódio do InsiderCast, a gente vai trazer quatro dicas que talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre posicionamento digital de marcas, de pessoas e de empresas. Para esse papo, a gente convidou a Cecília Berê, que é fundadora e CEO da Fala Hub, e ela tem na lista, aliás, ela também está na lista, da 50 To Follow, da Gama Academy. Cecília, seja muito bem-vinda ao InsiderCast! Poxa, muito, muito obrigada, Bá! É um prazer estar aqui com vocês, depois de ter já escutado quase todos os episódios, fãs de várias pessoas que passaram aqui também, então é uma honra! Obrigada mesmo! A gente que agradece você por estar aqui, aceitar o nosso convite de estar aqui batendo papo com a gente, por ser nosso Insider. E eu já tenho aqui uma pergunta logo de saída. você um dia imaginou estar nessa lista que a gente falou ali, dos 50 To Follow, né? Do 50 To Follow, pela sua contribuição para a comunidade profissional no mercado digital, Cecília? Olha, foi uma surpresa, assim. Eu acho que eu trabalhando com o PR, né? Auxiliando na construção de reputação de marcas, de pessoas, às vezes a gente acha, esquece um pouquinho da gente, eu confesso. E aí, quando eu olhei aquela lista, vi, assim, os nomes que estavam também, né? E eu entrei na categoria de empreendedorismo. Então, foi até uma alegria maior ainda, porque eu estava ao lado de empreendedores, né? Que eu acompanho, que já me ajudaram muito, né? Na minha formação também. Então, foi realmente uma surpresa muito positiva, né? A gente, às vezes, olha, trabalha a imagem do meu cliente, trabalha essas pessoas como posicionando, como empreendedor e, assim, eu estou também, né? Faço parte disso. Então, esse tipo de reconhecimento é extremamente gratificante. Até agradeço, pessoal da Gama, aqui. É, a gente também é uma marca, né? A gente também tem que se divulgar, e não só divulgar a marca do nosso cliente, né? Cada um, como a gente vai falar no episódio, nós, cada um, temos a nossa marca. E uma marca registrada, Cecília, aqui do nosso Insider Cash, são eles, os meninos do Meu Brasil Baronil, eles que dividem a bancada comigo, dividem a responsabilidade de estar à frente deste microfone. Primeiro ele, que é o nosso responsável maior pelas pautas, o pai das pautas que vem sempre nas asas dos pombos de Oz. Maravilhoso com o seu cabelo impecável, o seu tostão de voz, Fábio Oliveira, e depois ele, Clayton Lúcio, o pai das luzes e do guide color dessa empresa. Primeiro ele, né? O menino de Oz. Fábio Oliveira, como é que você está vendendo sua marca? Você também já trabalhou muito com PR, mas você sabe se vender, meu filho? Como é que está essa situação? Eu trabalhei em quatro agências diferentes de PR, foram dez anos da minha carreira trabalhando em PR, mas eu nunca trabalhei minha marca. Meu LinkedIn ficou desativado até 2020, outubro de 2020, quando, eis que a gente formou essa trupe aqui do Insider Cash, a gente resolveu abastecer lá o LinkedIn, Instagram, porque realmente minha marca não tinha presença digital nenhuma, e eu espero aprender muito mais aqui nesse episódio com a Cecília, que é uma craque nesse assunto, e ela vai ensinar para a gente, ensinar para você que está acompanhando esse episódio um pouco mais sobre como melhorar a sua marca e a sua empresa também. Não é mesmo, Clayton Lúcio? E como está a sua marca digital aí? Como que você está fazendo aí para promover você? Olha, eu estava na mesma pegada do Fábio, né? Não me divulgava muito, assim. Ainda tenho um pouquinho de dificuldade, então, para mim, esse episódio vai ser emblemático, assim, vai aprender bastante, né? Eu acho que já está na hora, pode colocar todo mundo em tela, vamos bater logo esse papo aí, que eu estou ansioso para saber mais sobre essas quatro dicas de como se posicionar. Cecília, para falar em digital, né? Por que é importante pessoas e empresas terem um posicionamento digital consistente? Falando aqui, vocês começaram ontem no LinkedIn, né? No exemplo, brincadeiras à parte, assim, eu acho que um ponto que é o clichê que eu amo, né, pessoal? Pessoas se conectam com pessoas. Quando a gente tem uma empresa, a empresa é feita por pessoas e está vendendo para pessoas, e eu acredito que esses últimos dois anos eles foram muito importantes para que companhias que ainda não tinham uma presença digital consistente, que não conversava e não dialogava diretamente com o consumidor dela por meio das redes sociais, elas aprenderam que elas precisavam mudar essa chavinha e começar, de repente, em 2022, num outro cenário, né? Então, o primeiro ponto, né? A questão da importância é essa, né? No digital, né? As coisas acontecem numa velocidade extremamente rápida. No digital, você consegue se conectar com o seu consumidor. No digital, quando a gente fala da conexão, é ouvir também aquele consumidor, né? Então, às vezes, você pode pensar na melhor estratégia do mundo, mas se não é a estratégia que o seu consumidor está esperando, ela não vai ser uma estratégia, né? Ela não vai ser consistente, não vai trazer o resultado que você espera. Então, a importância da companhia estar no digital é essa. E quando a gente fala das pessoas, né? Até foi por isso que a gente, no final de 2020, fundamos a Fala You, que é uma das agências que faz parte hoje do Grupo Hub, e a gente, na You, trabalha com pessoas, e a gente está cada vez mais trabalhando os nossos parceiros como marca, é porque se tem uma pessoa que é um executivo, que está à frente de uma companhia, essa pessoa é uma ligação direta àquela marca que ela representa. Então, ela também tem que ter um posicionamento muito consistente aos valores da empresa, ela vai representar a companhia e vai se tornar uma promotora dela, e isso vai trazer benefícios para a empresa que ela representa. Então, a gente está passando por muitas mudanças na comunicação, e a digital, que já começou há um bom tempo, vai ficar cada vez mais necessária. E hoje a gente está falando também de multiplataformas. Então, é importante que também, tanto companhias quanto pessoas, consigam entender onde está aquele público, porque não adianta ter 10 canais, estar em todas as plataformas, dar um copia e cola no conteúdo em cada uma delas, porque isso também não vai ser efetivo. A gente sempre fala aqui que é muito melhor e muito mais interessante, de repente, você está em poucas, mas muito bem feito, consistente, recorrência, do que atirar para todos os lados. Então, começando, esse é o banho de água fria, porque pessoas que representam empresas principalmente, que representam negócios, é necessário que também tenha uma presença muito bem pensada nas redes sociais. Poxa, Cecília, você tocou num ponto tão importante, que as pessoas às vezes estão muito preocupadas em estar na maioria das plataformas possíveis. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, mas não está fazendo isso de uma forma consistente. Isso já vai na nossa primeira dica aqui, que é a importância de você definir os seus valores, que você tem como marca, seja ela empresa ou pessoa. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão de como a gente pode criar esses valores e essa marca para que a gente consiga atingir o nosso público, passar a mensagem que a gente quer transmitir de uma forma clara. Muitas vezes as pessoas atiram também para qualquer lado na informação. Elas não definem a informação que elas desejam passar, se está alinhada aos valores, ao negócio que ela quer transmitir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu posso dar um contexto, saindo um pouquinho do nosso tema, para chegar nele? Com certeza. Então, bora lá. Acho que tem um ponto que é extremamente importante quando a gente fala de comunicação, que essa é uma palavra que a gente tem que olhar de uma forma muito ampla. A gente... Comunicação e a forma de comunicar ela depende de alguns fatores. Eu comecei nesse universo... Sou jornalista. Eu comecei nesse universo trabalhando dentro de algumas companhias. Fundei a Fala Criativa, que é uma agência de PR e um ponto que a gente... Vai fazer sete anos que a gente está no mercado com a Fala Criativa. E o que a gente entende, assim, desde o início, assim, que é um valor para a gente também. Tem muitas empresas e muitas pessoas que acabam dando um passo, né, maior do que a perna, basicamente, em querer se comunicar, em querer aparecer, mas sem se conhecer. Então, quando a gente olha para isso no ponto de vista do PR, a gente replica também no ponto de vista do digital, né? Então, é extremamente importante que tanto o marca quanto o porta-voz, a pessoa física, que também é uma marca, né? Um, entenda primeiro, assim, com quem que ele quer conversar, né? Eu, Cecília, com quem que hoje eu converso nas redes sociais, por exemplo? Então, hoje a gente fala muito de PR, a gente está num desafio, assim, crescendo, a gente precisa atrair talento, né? Então, eu tenho dois públicos aqui, basicamente, né? Então, com quem que eu quero falar? Acho que essa é a primeira resposta que tanto a empresa quanto o porta-voz precisa responder, né? A gente tem personas, então, a gente precisa conversar com aquelas pessoas, né? Qual que é a minha mensagem? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Só que também não é só querer. Eu preciso mostrar que eu sei, né? Então, entender também o que que eu sou, como que eu posso agregar aquele consumidor, aquele meu seguidor, né? Quem está do outro lado, eu preciso gerar valor também. Então, entender com quem que eu vou falar e mensagens que eu vou transmitir, né? A gente já tem ali meio caminho andado para se pensar numa estratégia de comunicação. e aí vem o ponto de que se eu tenho ali dois públicos hoje que eu quero alcançar, eu entendo como que essas pessoas se comportam, né? Se eu estou querendo, por exemplo, atrair parceiros do mercado de varejo, eu sei aonde que essas pessoas consomem conteúdo, eu sei quais são as plataformas que elas estão. Então, tudo isso daqui é importante para a gente pensar em estratégia de comunicação. E aí entra a estratégia para pensar no digital, né? Se eu quero conversar com o CEO diretamente ou pensar em parceiro, TikTok não vai ser a minha rede social primária. O TikTok, o TikTok vai me ajudar a, de repente, a awareness, porque o alcance é gigantesco e aí eu consigo pensar nisso. Ou se eu estou testando um novo público que é mais jovem, mais descolado, também está ali que eu sei, eu vou começar a pensar em conteúdos para aquela rede. não adianta eu pegar ali o que eu postei no meu Instagram, colocar e está tudo certo. Não, porque as pessoas elas, né, se comportam de outra maneira ali. Então, acho que tudo isso, né, é importante definir antes de começar a investir nisso, que é um investimento. Né, então, quando eu faço uma conversa com alguém, eu sempre bato na tecla de que não precisa ter pressa para começar, sabe? porque tem muita gente que abriu num dia, quer no outro. Calma, vamos lá. Abriu num dia, entendeu esses pontos? Aí investe, porque a partir do momento que você investiu, isso é para sempre. O papel da agência de comunicação, seja PR, seja social, seja conteúdo, é se adaptar às necessidades daquele parceiro e não o contrário, né? Então, a gente entendendo muito bem a estratégia, o que a gente vai fazer para chegar aonde, né? Então, é um investimento que começa e não tem, assim, data de validade. Eu sempre brinco com isso. Mas, se eu conheça, eu sempre falo, gente, às vezes, o meu cliente pensa que está em uma sessão de terapia, né? Porque a gente pensa, ok, quem que é você? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sabe? Então, é se conhecer primeiro, conhecer a empresa, conhecer a persona, entender a mensagem e, aí, parte disso, investir. Cecília, continuando aqui as nossas dicas, a gente falou, né? Você falou sobre as pessoas que se conectam com pessoas, que até se conecta também aqui com o nosso grande lema do Insidercast, de que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. principalmente, né? Quando a gente fala de marca, seja, de novo, uma marca pessoal, uma marca de uma empresa, quando a gente entende isso, essa comunicação que você foi descrevendo aqui para a gente vai ficando cada vez mais assertiva, mais genuína com o público de interesse e o posicionamento dos porta-vozes acaba se tornando quase um... Eles viram embaixadores da marca, né? O que é extremamente positivo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse prisma, né? Dos influenciadores barra embaixadores de marca. Assim, ó, eu gosto muito de pensar, né? Que quando a gente está olhando para uma estratégia de comunicação de uma empresa, por exemplo, e quando nós temos pessoas lá dentro, né? A gente tem um desafio aqui como agência tanto de PR quanto de social, porque a gente também a gente tem uma unidade de negócio que é a Leves que olha unicamente para social, né? Como que a gente consegue aproveitar aquelas pessoas para atingir os objetivos da marca, né? Por exemplo, se eu tenho uma companhia a gente está falando aqui de um universo hoje eu estou muito inserida no universo de inovação, né? O mercado está extremamente aquecido. A gente está vendo as movimentações que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma companhia que ela acabou de receber o investimento, está com um desafio de crescimento absurdo para o ano e um dos pilares daquela empresa é contratar e ela está com 300 vagas, a gente tem um desafio nas mãos. E esse desafio, né? Quando a gente vai pensar na estratégia de comunicação, a gente vai olhar para esse desafio para propor soluções para a gente ajudar a companhia a chegar naquele objetivo final. Então, se eu tenho essa empresa, se ela está com esse desafio, eu tenho, por exemplo, um time de employer branding ou de people ali dentro, né? Desenvolvendo ações, né? Desenvolvendo campanhas, mas ninguém sabe disso, eu não vou ajudar o meu cliente, por exemplo, a se aproximar de um público que ele tem interesse, né? Então, a gente começa a entender, por exemplo, que eu tenho ali uma pessoa de people muito boa, que tem uma bagagem profissional incrível, que está desenvolvendo ações maravilhosas dentro da empresa, por que não trabalhar essa pessoa falando dela, falando das ações, falando que a companhia está desenvolvendo, né? Isso vai ser muito positivo para a minha marca. Aí eu tenho, de repente, um CEO que ele é uma pessoa também muito conhecida no mercado dele, no ecossistema dele, quando a gente está falando de time, a gente olha muito para os colaboradores, eles olham os nossos, os C-Levels, principalmente, como uma referência no mercado, e ela, eu gosto muito disso, assim, putz, nossa, seria incrível trabalhar com aquela pessoa, só que se eu não estou falando o que aquela pessoa faz, quem que é ela, não vai ter esse tipo de conexão, né? Então, quando a gente tem esses desafios, os nossos C-Levels, principalmente, eles acabam se tornando realmente promotores e embaixadores da própria companhia, né? Então, temos um cliente, por exemplo, que ele é colonista lá na Exame, e aí, o que a gente consegue fazer hoje? Ah, a gente trabalha com o PR, colocando ali no veículo de comunicação, e aí, depois, eu consigo explorar isso dentro do LinkedIn dele, né? falando e abordando esse tema, pensando num filtro que pode entrar em outros temas dentro daquele primeiro, daquela primeira coluna, com isso, a gente consegue compartilhar, sei lá, por meio de My News, pros próprios colaboradores, porque, de repente, eu estou falando de uma empresa que tem lá suas 100, 150 pessoas, então, é importante ter canais diretos, essas pessoas todas precisam saber o que está acontecendo, né? Então, a gente consegue trabalhar, né, os nossos C-Levels como esses embaixadores de marca. No final do dia, isso é extremamente positivo, porque, de novo, pessoas conectam com pessoas, então, se eu tenho, de repente, essa minha responsável por people ou por qualquer área, growth, marketing, muito bem posicionada, quando ela abrir uma vaga, meu, as pessoas vão querer trabalhar com ela, né? As pessoas vão querer estar ao lado dela, trocar com ela, e aí, acaba que, é um desafio contratar, reter talentos? É, mas eu também consigo utilizar tudo isso para atrair essas pessoas, conectar com essas pessoas, a gente tem uma estratégia de comunicação, olhando para todas essas vertentes, muito bem feita. Cecília, você falou da parte que é a ideal e é a almejada pelos profissionais de comunicação, né? Mas também, agora entrando na terceira dica, dependendo da área que o profissional faz parte, é extremamente importante que ele entenda quais são os códigos éticos da profissão, né? Porque, muitas vezes, com apenas um post ou um posicionamento errado, esse profissional, ele consegue ferir a credibilidade dele e da empresa, certo? Certo. Totalmente certo. Até um ponto, assim, a gente tem parceiros que são super presentes na rede social, Instagram, é movimentação diária, a gente fica, às vezes, olhando ali, eu falo que eu sou quase um stalker de clientes, assim, porque, gente, vou falar uma coisa, nunca falei isso, eu já liguei de madrugada para a cliente apagar post e que postou de madrugada sem nem pé nem cabeça, sabe? Então, assim, prefiro fazer esse tipo de coisa do que ter uma crise depois. Mas, falando, assim, sobre questão de código, de ética, e quando a gente fala de porta-vozes que se tornam promotores, que estão diretamente ligados a marcas, né? É muito importante, assim, que exista um equilíbrio e que exista uma bandeira, quando a gente fala, né? Que a companhia tem seus valores. É importante que quando um porta-voz começa a se posicionar, ele tem que ter valores muito coerentes à marca, né? Então, não adianta uma empresa falar que ela concorda com o X e, de repente, um dos diretores ali falar que concorda com o Y. Isso não tem coerência, né? Então, até tem momentos, né? Ações que acontecem mundo afora, Datas. Às vezes, a gente conversa muito com o cliente para entender se eles vão fazer algum tipo de ação, por exemplo, lá na rede social, para a gente ter esse sentido ou não, porque, de repente, a gente sabe que a gente tem a maioria dos promotores, dos diretores ali que vão contra aquilo. Mas, infelizmente, assim, quando a gente fala do porta-voz e quando esse porta-voz ali não é o meu cliente pessoa física, às vezes, tem coisa que sai do controle. Não vivemos numa utopia aqui. Então, assim, é muito... Você falou... Por favor, não cite nome. Não, não, não. Não, eu vou ter que citar porque é um exemplo público, porque você foi falando e ficou muito claro isso, o que aconteceu com o Monark, do Flow, por exemplo. Se ele fosse apenas um youtuber, já seria ruim o que ele falou, da maneira que ele falou e como ele se posicionou. Mas, pelo fato de ele ser um porta-voz de uma empresa que tem outras empresas patrocinando essa empresa, o que ele disse, como ele disse, na situação que ele disse, tornou uma proporção gigante. E é exatamente isso que a gente está falando, né? O porta-voz, ele tem que estar muito alinhado com os valores da empresa porque ele representa a empresa e pessoas compram de pessoas, né? Sim, eu tenho até uma visão, a gente conversa muito aqui na agência com cliente e tal, até saindo um pouco do profissional mesmo, assim. Eu acredito que tem códigos de ética, valores da companhia, mas também tem códigos e valores que são universais, Então, acho que quando sai da questão do respeito, né? A questão, quando foge de valores que são valores que fazem uma sociedade, né? Ter uma... Ser mais, né? Pacífica, não concordo. Então, mas falando mais, porque são assuntos extremamente delicados, né? Falando desse exemplo, assim, ele tem patrocinador, ele tem outras marcas que confiaram na marca dele, né? Existe um acordo, então, é extremamente importante que, né? E falando, ah, porque eu estava... Gente, como assim? A pessoa estava trabalhando fazendo coisa, estava bêbada? Não justifica, né? Mas foi muito engraçado o que você disse sobre mandar mensagem para a porta-voz de madrugada, para você ver realmente como você faz o seu trabalho de maneira certa e extremamente eficiente, porque às vezes a pessoa, ela pensa que está postando algo genial, mas quem está de fora vê e fala, peraí, você pode ser interpretado de uma maneira errada, então, por favor, eu posso até ter entendido o que você quis se comunicar, mas apaga lá, porque vai pegar a volta, pelo amor de Deus. Não, eu até estava comentando hoje, assim, eu falo na minha sede, assim, hoje, assim, o meu papel, eu, graças a Deus, eu tenho um time maravilhoso, assim, de liderança, né? Eu tenho um sócio, um CEO que está ao meu lado na Fala Criativa, lá na Fala You, na Labs, em todas elas, a gente tem uma liderança hoje que faz com que eu não precise estar no operacional, no dia a dia da companhia, e aí eu consigo olhar mais para a parte de gestão e os nossos próximos passos, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, mas, assim, é uma coisa minha, né? Eu gosto de saber quem é o cliente, eu sigo na rede social, eu vejo, né? E até um conto super engraçado que aconteceu recentemente, assim, eu, a gente tem um cliente aqui que é uma marca, que é produto, a gente faz umas ações de seeding, né? Que é enviar produtos para, né? Fazendo campanhas e a gente tem um, nessa marca, assim, a gente está trabalhando muito com executivo, empreendedor, então a gente criou um time, né? De embaixadores, de marca, e a gente tem algumas campanhas que a gente utiliza. Vi no Instagram uma dessas pessoas falando de outra marca, o contrário, eu fiquei com aquilo, aí depois rolou uma live com uma pessoa e o CEO dessa marca, e aí rolou mais um comentário, eu vi, eu falei, que isso? Envolvendo uma terceira pessoa, que é uma profissional que faz gestão de imagem, né? E eu sei que o público dessa profissional é o meu público nessa marca, é a nossa persona igual ali em certos momentos, e aí eu falei, não, está acontecendo alguma coisa aqui, gente, não é possível, né? E aí com isso, eu sabia, eu tinha um amigo que era amigo em comum dela, eu falei, faz um ponte aí para mim com ela, porque eu quero entender qual que é a visão dela em relação à marca, porque eu estou vendo umas coisas que eu estou ficando incomodada, e aí com isso a gente foi, se conheceu, conversamos, e aí, não era nada que eu estava pensando, foram alguns maus entendidos, ela também falou que eu não tinha entendido nada, o moral da história, assim, né? Por conta dessa minha puguinha na orelha, porque eu sou curiosa, eu, a gente se tornou parceira, né? A gente está desenvolvendo uns projetos juntas, né? Ela virou minha cliente lá na Fala You, e a gente está fazendo um projeto dela com esse meu cliente inicial, assim, sabe? Então, tudo vai se conectando também, né? E tudo vai fazendo sentido, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, por isso que eu fico dando um monte de stalker ali, porque de repente dá para pensar em alguns projetos que vai, de repente, beneficiar o meu próprio cliente. É muito legal, eu tenho um fato curioso, eu vou contar rapidinho, de um cliente que eu tinha no PR, né? A gente estava patrocinando, a empresa estava patrocinando um clube de futebol e já estava armada a anúncio da imprensa no outro dia, no dia seguinte, só que ele furou a estratégia de comunicação toda, ele divulgou na rede social dele o patrocínio. Então, para você ver como que pode acontecer numa estratégia errada, num post que um, como um porta-voz pode ocasionar, numa estratégia de comunicação, porque você já convida o jornalista para fazer um anúncio oficial de um projeto e o executivo soltou antes, era o principal executivo da empresa. Mas no fim deu tudo certo, ficou legal, porque parecia uma antecipação do anúncio oficial. Totalmente, está tudo ligado, tanto que quando a gente vai pensar na estratégia, embargo exclusivo, a gente fala, gente, isso daqui vale também para a social, tá? Por favor, espera, porque acontece. Cecília, muitas pessoas, elas têm medo de começar na rede social. Eu confesso que eu fui um medroso também, porque o meu primeiro post deu até tremedeira, porque eu tinha medo, principalmente medo do julgamento, das pessoas acharem, poxa, que ridículo, ele está escrevendo isso, ele está falando isso dele. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você consegue encorajar as pessoas, esses executivos, esses porta-vozes, a se posicionarem, a colocarem um pouco deles nessa comunicação mais humana que você fala, que pessoas vendem para pessoas. E não é muito bem colocar aquela dancinha no TikTok, porque fique bem claro. Nossa, assim, façam o que eu falo, não façam o que eu falo, basicamente isso. Eu até, entrando no gancho que você trouxe da questão do medo do julgamento, acho que é algo que é muito presente em muita gente, inclusive comigo. Para vocês terem uma ideia, a primeira palestra que eu aceitei participar foi em 2020, porque eu nunca tinha aceitado. Eu recebia convite, ficava super feliz, mas eu não me via, falava, meu Deus, mas será eu? O que eu tenho para falar? O que é isso? Então, a gente se sabota também. E, assim, quando a gente começa, a gente vê que não é esse bicho de sete cabeças. Infelizmente, vai ter sempre alguém que vai julgar você fazendo a coisa certa ou nem fazendo também. Então, se você é uma pessoa que realmente está fazendo algo, está desenvolvendo alguma coisa, putz, você está gerando emprego, sabe? Você está movimentando a economia, você está sendo reconhecido por isso. Cadê você falando tudo isso? Né? Então, quando é para encorajar, é isso, é realmente se conhecer e entender o que você está fazendo. Tem gente muito low profile mesmo, tá? Então, assim, eu não acho que tem que ser uma obrigação. Quando eu falo, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma estratégia agora da Labs para um time de executivos e eu sei que, por exemplo, eu tenho o meu CTO, por exemplo, cara, ele não é a pessoa que vai estar no Instagram. Ele não vai colocar a carinha dele todos os dias ali. Ele não vai gravar vídeo. E se você tem um Instagram que você é só a caixinha lá de, do Canva, né? praticamente com frase, com não sei o quê, é melhor nem fazer porque é aquilo. Você não vai gerar conexão com com o seu seguidor. Então, esse é o executivo que ele vai estar ali no LinkedIn porque as ferramentas que a gente tem no LinkedIn faz com que a gente consiga explorar o perfil daquela pessoa da melhor maneira. Se eu tenho um executivo que, putz, gosta e fala bem e que mesmo se no começo ele está meio travadão, ele vai testando, ele vai, né? Quanto mais pratica, melhor fica. Então, assim, no início está tudo bem você ficar mais tímido, não falar, não fazer, né? Mas, acho que são entender muito o perfil da pessoa, assim, eu, tem gente que nem concorda com o que eu falo muito de, ah, não precisa estar lá. Não. Se a pessoa não, 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 não tem esse perfil, não precisa. Tem outras ferramentas. A questão da dancinha do TikTok, né? Eu não vou colocar meu executivo para fazer ali uma quebradinha, mas ele consegue explorar o TikTok se o público dele estiver ali também, meu, muito bem. Né? Ela tem recursos incríveis, alcance é muito maior. Então, é, de novo, se conhecer, entender seu público, entender por que você está fazendo aquilo. E falando em se conhecer e saber o que está fazendo, Cecília, eu queria saber de você o que te traz mais alegria à frente da Fala Hub? O que que, qual que é o bichinho que mais causa alegria na Cecília nesse tanto de trabalho? Gente, eu falo que eu sou uma pessoa apaixonada, sou apaixonada, é, acho que são, né, sete, mais de sete anos, né, vivendo e empreendendo à frente, né, primeiro da Fala, depois a gente se tornou um grupo, a gente está crescendo, mas o que eu mais fico feliz, assim, é ver as pessoas que estão aqui dentro conquistando também as coisas que elas almejam, né, eu acho que não tem nada mais gratificante, assim, do que isso, para mim, pelo menos, né, ver que, puta, a pessoa começou aqui num cargo menor, júnior, se desenvolveu, caraca, comprou o seu carro, mudou de casa, viajou para fora, está fazendo curso, sabe, tipo, acho que isso, para mim, assim, é o que me faz, no final do dia, falar, cara, que legal, que legal, mas tem muita coisa que me faz feliz aqui, viu, mas essa eu acho que está no topo. Cecília, você é empreendedora pelo que a gente percebeu, né, você já atua há mais de sete anos como CEO no mercado de comunicação, e eu queria saber quais são as maiores dores e desafios deste mercado, nesse momento em específico. Ai, lá vai, eu vou ser polêmica agora, acho que tem um ponto, pessoal, que eu não concordo muito com esse mercado, que é a questão muito da concorrência, muito desleal, e todo mundo querendo passar por cima, isso é uma coisa que eu nunca tive, assim, sabe, eu sou uma agência, eu sei o que eu quero, eu não consigo atender todo mundo, literalmente, tem mercado para todo mundo, e tem mesmo, o mercado está muito aquecido, como eu comentei no início, assim, de 2020 para cá, as companhias, elas começaram a entender realmente, né, assim, a necessidade da agência de comunicação, então, a gente está com clientes aqui, empresas de 15 anos, 20 anos, enormes, com faturamentos gigantescos, que nunca tinham tido uma agência de comunicação, então, tem mercado para todo mundo, e aí, essa questão de, tipo, concorrência, ah, não, eu vou cobrar 500 reais na abaixo, porque, de repente, traz, não é isso, assim, eu não acredito muito nisso, para vocês terem uma ideia, em 2020, antes da pandemia, eu tenho um bom relacionamento, assim, com muitos fundadores de outras agências, principalmente agências que começaram como a fala, né, tipo, pessoas que têm um perfil um pouco mais semelhante, e a gente até acaba concorrendo diretamente, né, para alguns perfis de cliente, um dos, desses CEOs, assim, de bater um papo, ele falou, meu, vamos se reunir, vamos conversar um pouquinho, entender o que a gente pode melhorar no mercado, vamos convidar outras pessoas também, meu, a gente fez um almoço, sabe, tipo, com fundadores de várias empresas, alguns não aceitaram, porque eles achavam que eles eram superiores a nós, né, e, a gente trocou muita figurinha, foi muito incrível, logo depois veio pandemia, isso foi extremamente positivo, porque, assim, o que um estava passando, o outro também estava, o outro tinha passado, o outro começou a ajudar, sabe, então, acho que o maior desafio é, são pessoas, às vezes, mais velhas, no mercado, que são, né, donos, diretores de agências que têm anos e anos e anos e que têm aquela mentalidade muito da competição, quero todo mundo, vamos ver o que a gente consegue fazer para atrair aquele cliente que está com aquela agência, sabe, tipo, eu jamais abordo cliente que eu, que trabalha, que, por exemplo, é atendido por agência que eu tenho um mínimo de relacionamento, primeiro que a gente aqui na fala não aborda ninguém, assim, né, a gente não prospecta cliente, né, e eu, quando algum cliente vem, eu falo, nossa, mas está naquela agência, sabe, eu até quero entender daquela própria empresa, tipo, o que que não está legal ali, né, porque precisamos entender o que a pessoa está procurando, sabe, então, essa questão da concorrência mesmo, para mim, assim, muita gente nem concorda com isso que eu falo, mas, estou prosperando desse jeito. É, o seu modelo de trabalho, a gente também acredita muito nisso, tanto que a gente tem alguns concorrentes que não é diretos, mas a gente não procura abordar se o cliente já faz parte, né, do hall de atendimento desse, eu acho que é uma postura ética, muito mais do que, né, a gente gostaria que fosse feito isso com a gente, acho que a gente tem que fazer essa reflexão, e, Cecília, a gente tem agora uma pergunta que é uma nova do nosso quadro, que é o conselho, né, é uma pergunta interessante, porque a gente quer explorar um lado, como a gente é um podcast do mundo corporativo, a gente quer saber com base na sua experiência, qual o conselho que você daria para o seu melhor amigo do mundo corporativo, ou poderia ser, não sei se você tem filhos ainda, para o seu filho ou para a sua filha, ainda não, mas para o seu melhor amigo do mundo corporativo, que conselho você daria para ele ter sucesso como você teve? Acho que são dois, assim, o primeiro você acabou de falar, é ética, né, então, assim, querer passar a perna, pode até funcionar no curto prazo, mas no longo prazo, meu amigo, não funciona, então, assim, ser extremamente ético, isso acho que é o principal, e tem um outro ponto que é a questão da transparência, né, quando existe transparência, alinhamento, expectativa, as coisas também fluem muito melhor, né, então, acho que esse combo de ética junto com a transparência é o, são pontos que eu acredito, né, que levam a gente para um outro patamar, né, com isso a gente consegue se conectar com pessoas que às vezes fazem mais, faz mais sentido, né, ter clientes que têm mais, o nosso perfil mais fit com o que a gente faz, né, então, é, e assim, questão de transparência é aquele ditado, combinado, não sai caro, então, acho que são os dois conselhos, assim, acho que ambos estão lado a lado, assim. Cecília, agora a gente vai para o outro quadro super querido aqui do Insidercast, que é a hora da gente tirar um pouco o crachá da Cecília da Fala Hub, né, para conhecer quem é a Cecília, o que que te trouxe até aqui, o que que te moveu até aqui, e a pergunta que a gente sempre faz, repete, a gente adora ouvir as respostas, quais foram os seus grandes desafios pessoais e profissionais até hoje? Gente, eu levo tombo todo dia, né, então, assim, o que está na rede social não é nenhum terço da nossa vida real, mas eu acho que tem um ponto que é uma característica minha, assim, eu, antes, eu achava que eu era tímida, porque, né, eu não aceitava participar de convite, eu não fazia live, eu não sei, eu achava que eu era tímida, aí depois eu me conheci, fiz muita terapia, entendi que não é timidez, era medo de julgamento, mas mesmo com isso, eu tenho uma questão muito, assim, eu sou cara de pau, e eu acredito que isso me ajudou muito, porque, assim, eu acho que, um, a gente não é obrigado a saber de tudo, então, tem muita coisa que a gente pode evitar se a gente pergunta, né, alinhamento de expectativa, esse é um ponto, a questão do, você falou, né, líder, mulher, trabalhar com comunicação, a gente sabe que o mercado de comunicação também, assim, eu trabalho, é muito engraçado, eu trabalho com inovação, tecnologia e comunicação, comunicação, a gente tem muita mulher aqui envolvida, tecnologia e inovação ainda é predominantemente masculino, infelizmente, mas é a realidade, mas, e aí, essa minha cara de pau fez com que, quando eu entrei nesse mercado de tecnologia e inovação, em 2013, 2012, 2013, e, por ser muito cara de pau, eu nunca, eu lembro que a primeira empresa que eu entrei era uma sala, tinha uns 20, 30 caras, eu, primeira pessoa de comunicação da empresa e mulher, a única mulher ali daquele ambiente, acho que essa minha cara de pau, assim, essa, né, querer conhecer, falar e ser mais comunicativa, me ajudou muito, né, mas, são, acho que características, em relação a, a desafios, assim, né, olhando tanto o pessoal quanto o profissional, acho que tem um ponto que eu, a questão da gente confia em pessoas, né, é muito, também, muito complicado, às vezes, até para contratar certo, colocar liderança, colocar alguém de fora para lidar com o seu time, né, assim, eu acho que eu levei um tombe enorme em relação a isso já, né, eu contratei a pessoa errada e eu vi muito tarde, a gente teve uma mini crise interna aqui dentro, né, então, depois disso, a gente trouxe um RH, a gente começou a reestruturar tudo isso, tanto que eu passei um período, eu sendo a líder, e me desdobrando em 50, porque eu falei, não, não cometo mais esse erro, como que eu cometi? Então, eu me julguei, nossa, tanto tempo por isso, de, putz, como que eu não enxerguei, né, então, isso foi um erro muito grande, então, é até uma dica, assim, cara, quem que são as pessoas que a gente coloca como líder do time? A gente sabe que se a gente não tem um time motivado, se a gente não tem um time com uma liderança, que vai ser realmente liderança, né, não aquele chefe, as coisas, elas não vão andar, então, esse é um tombo que me ajudou a crescer e me ajudou a tomar decisões que hoje, não, fizeram o que somos hoje, né, e a questão do profissional, é que é muito engraçado, do pessoal, é que é muito engraçado, assim, um cara pode trabalhar 12 horas por dia e ficar sem querer fazer nada na sexta à noite e a mulher não é muito bem assim, né, então, esse é um ponto que eu estranho ainda, porque eu trabalho pra caramba, né, e tem dias que, só quero dormir, né, e, ah, mas como assim, você, e assim, eu, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de receber pessoas na minha casa, eu gosto, né, de cuidar das minhas plantas, de viajar, de fazer tudo isso, mas eu também trabalho muito, né, e não é tão comum isso e as pessoas quando olham aquilo e falam, não, caraca, né, então, assim, são algumas coisinhas que a gente vai vendo, percebendo, fingindo que não escuta, né, eu já desisti de concorrência, de cliente, porque eu não concordava com a visão do CEO da empresa, machista pra cacete, pra falar comigo, não, se falava, se tava falando comigo desse jeito, imagina como que essa pessoa ia tratar o atendimento, que é uma pessoa mais júnior, às vezes sem experiência, sem malícia, Deus me livre, poderia gerar um, uma crise, inclusive, a gente vai aprendendo e vai começando a ter um olhinho, às vezes, maior, assim, mas malicioso pra muita coisa. Nossa, a gente já passou por situações parecidas, né, Cecília, tem clientes que a gente já teve que recusar simplesmente porque na reunião a gente via que não tinha sinergia, entendeu? A gente ficava imaginando, nossa, tá, ok, a gente, claro que a gente precisa de clientes, mas vale a pena, né, será que vai, emocionalmente falando, vai compensar, e aí a gente veio que, né, abrir a mão, mas graças a Deus, é, eu acho que nesse episódio ficou muito legal, ficou muito claro aqui, é que se posicionar e ter uma visão clara do que você quer e com quem você quer estar do seu lado como parceiro é fundamental pro sucesso, parabéns pela sua postura, mas infelizmente a gente tá chegando ao final do episódio, né, pessoal, acho que hoje eu tenho que pedir o, por favor, um, dois, três, e, ah, já acabou, passou muito rápido, foi muito legal, passou muito rápido, foi muito legal, mas, mas antes de ir embora, Cecília, eu queria que você deixasse um recado final pros insiders e as suas redes sociais pra eles poderem entrar em contato com você. Hum, acho que, falando de rede social, né, eu sou com Cecília Berê no Instagram, estou como Maria Cecília Berê no LinkedIn, a gente vai voltar a ter conteúdos incríveis também no Instagram da Hub, então, quem tem mais, né, quer também saber sobre, né, estratégia de marca, posicionamento, então, olha também a rede social da Hub, eu tô à disposição aqui, eu adoro falar sobre, né, o que eu faço, vocês devem ter percebido que realmente sou apaixonada e o recado, eu acho que é isso, assim, eu falo, pro meu time, eu falo isso muito, se você está num lugar que não te deixa feliz, entusiasmada pra fazer alguma coisa, não é o lugar certo pra você, parte pra outra, procura outra coisa, né, a gente vive de ciclos também, então, às vezes, o ciclo chegou ao final e não é porque chegou ao final que não foi bom, né, eu acho que a gente tem ainda, tem que levar isso com um pouco mais de naturalidade, tá, né, então, eu acho que esse é o meu recado, quem tiver, quiser trocar sobre o assunto, tiver alguma dúvida sobre PR, sobre posicionamento digital, construção de marca, estou aqui à disposição, mas é um prazer bater um papo também pelas redes. Muito obrigado, Cecília, pelo seu tempo, foi muito legal esse bate-papo, eu acho que como insight final, pra mim, realmente ficou isso que a gente acabou de conversar aqui, né, sobre posicionamento, né, eu acho que se você tem um posicionamento claro e sincero, ele vai te ajudar muito, porque vai abrir portas e vai facilitar muito o seu processo de evolução profissional, porque você vai realmente se conectar de maneira sincera e genuína com pessoas semelhantes a você. Então, como a gente viu aqui nesse Insider Cash, que a Cecília falou, do nicho dela, né, que tem mercado pra todo mundo, eu também acredito que no mundo corporativo de hoje tem espaço pra todo mundo sendo da maneira que a pessoa for. Então, a gente não precisa mais vestir máscaras, quer dizer, ainda assim, né, porque o mundo corporativo ele é muito formal, mas cada vez mais a gente percebe que a gente não precisa vestir tantas máscaras, agora corrigindo certinho, né, pra ter sucesso profissional. Então, se você tem um posicionamento claro e sincero, você vai afastar pessoas que não estão alinhadas com você e você vai atrair pessoas que vão fazer negócio com você e vão te ajudar profissionalmente. Cecília, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, não, na verdade, Bá, muito obrigado e Fábio, muito obrigado, é com você. Obrigado, Clayton. Tudo que você disse me fez lembrar, até uma frase do Doug Kessler que ele fala o seguinte, o marketing tradicional fala pras pessoas e o marketing de conteúdo, o tal do posicionamento digital que tanta gente falou de pessoas e empresas, fala para pessoas e vai muito de encontro aqui com o nosso propósito do InsiderCast, que é justamente trazer essa humanização para o mundo corporativo e a humanização para a comunicação. Então, esse episódio foi importante para a gente trazer as dicas, trazer um pouco da história, da belíssima história dessa empreendedora da Cecília que tanto nos inspirou hoje aqui nesse episódio. Muito obrigado, Cecília, muito obrigado, Insiders e muito obrigado, Bá Rodrigues. Obrigada, Fá, obrigada, Clayton, Cecília, muito obrigada pela aula que você deu hoje para a gente aqui de posicionamento, de marca, de comunicação, de ética, de inspiração. Eu acho que a gente não consegue vender nada para ninguém sem que a gente acredite naquilo, sem que seja realmente genuíno. as conexões entre as pessoas só acontecem quando elas são genuínas, quando elas são verdadeiras. E conforme a gente foi falando aqui no episódio, os meninos trouxeram aqui no final, quanto mais máscaras a gente veste, menos a gente é a gente, mais distante a gente fica da gente. Então, esse processo de se entender, entender o mercado, entender o cliente e estar junto com o cliente, lado a lado ali, empresa, marca, comunicador, enfim, é muito importante esse elo todo de ligação. Então, queria agradecer mais uma vez a Cecília, queria agradecer a vocês o nosso elo maior aqui, os nossos insiders, obrigada pela audiência de vocês, e deixar o nosso disclaimer final aqui, se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser patrocinar o InsiderCast, quiser fazer um Pix para a gente, para apoiar aqui o nosso projeto, se você quiser, por que não, fazer o seu podcast para a sua empresa com esse nosso jeitinho insider de ser, olha aí, a gente posicionando você ou a sua marca com um podcast ou um conteúdo multimídia, manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercast ponto com ponto BR. E se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, é arroba insidercast no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. A gente se encontra no próximo InsiderCast. Até lá!